Bom, esta aqui é a minha exposição monumental, quase retrospectiva. Veio para aí uns sete anos para fazer. Bem-vindos à minha retrospectiva maior. Aqui há algumas coisas sobre mim. Está incompleto, notei ali a escola melhor que eu tive, foi a de secundário, António Gestião, na Escola do Mundo, Cova da Piedade. E eu não eras a melhor aluno das artes visualais. Uma das, por trabalhado, só se consegue ser o melhor de se trabalhar, já que não sou filha de pai Henrique. Aqui é o Azulejo de Lisboa, é o meu quadro, esqueçam isto, não está à venda. Porque Lisboa é uma das situações que mais te inspiram, inspiram-me, tenta-te desiludir, não é? Estás no Chiado. Estou no Chiado, mas Lisboa já não é mesmo. Em quatro anos perdeu-se. Uma pena. Ali é o Nájeu, o meu grande pai da língua, da minha língua português. Isto aqui chama-se Os Lusíadas. E o Camões, eu vejo bem aqui. E vocês agora vejam como este quadro levou para aí uns cinco anos a fazer. E eu perguntava-te precisamente se é difícil pegar numa obra, deixar-la à lei e me recomendo. Preciso relaxar, pensar, viver, amadrecer, voltar a olhar e depois terminar e dar como concluir. Ajuda-lhes. Tenta, agora é isso. Obrigada. É o quadro. Isto é o Gao, na China. Para mim é o Gao, porque eu vejo ali um Gao. As próprias cores também te remetem para lugares, não é? Eu pelo menos penso no trabalho e penso... China? Sim. Também. Aqui é a mesma selva, densa, do meu resto. Isto é o jardim interior, aqueles jardins antes... Antes de entrares na casa do Japão, tens sempre um jardim para entrar. Antes de entrar em casa tens sempre um jardim. É este o meu jardim. Ah, o jardim não está o Gromicho. Isto é o templo tradicional do Japão, do Tóquio. Também já vi templos destes em Macau. Mas é que é interessante que o tempo que tiveste, seja em Marder, seja em Macau, influenciou também muito a tua vossa ajuda? Muito. Acontece-te isso? Os países surgiram em viagens? Sim. Claro. Descou os chás. Eu campeio em Macau duas semanas. Eu já sabia o que era Macau há muito tempo. Desde 10 para o 98. Muito tempo. Aqui é um composto de muita coisa. Do Oriente. Eu vejo uma rede de pesca com o mesmo que um peixe lá dentro. do Oriente. Mas já disse muita coisa ali. Não tenho culpa. Isto é para mim. Isto começou por ser. Na Rússia isto era o muralha, o coiso vermelho. A parede vermelha. Depois seguiu para outra coisa. Eu adoro este quadro. Perguntei porquê. Dei-me muito trabalho a fazer. Podem mexer, podem ver. Para vocês. É o aço. Esta aqui parece nada. Corta o retratado ao aço. Aqui é a parte ninja. Os guardiões da coroa do Oriente. Aqui está o... A escultura que toda a gente sabe e conhece. Escultura retratada em pintura. Que não... De um ninja. Aqui está outro... Samurai. Da tal Gromish. Aqui é a selva do Timor-Leste. As pessoas que habitam lá. Os nativos de lá. Isto aqui é a selva do Timor-Leste. E não me tiram de i. E não liguei nada aos nomes. Os nomes... Eu é que sei. O que é que marcou mais em Timor? Sempre que eles partilharam muitas coisas... Fantástico. Tipo, olhando a língua... O que é que... É fantástico. O que é que marcou mais lá? Os Timor-Leste não tem nada a ver. É a coisa má boa. Eles celebraram mais que nós a vitória da seleção portuguesa. Com o Moata. Porto, Porto. Não. Porto. Este quadro está aqui atrás. Tem uma história curiosa. Este quadro aqui... Posso. É. É o... É o Lago Camões. No Chiado. É um negativo. É uma película de uma fotografia. A preta e branca. A preta e branca, claro. E claramente se vê aqui. Aquele pedestal que é em baixo. Os gerais... Os gerais que a gente vê. Depois se sobe. Aqui está. Era para estar mais específico, mas eu não quis. O Camões. É o Ar Camões. É o Ar Camões. Este aqui tem uma... Tecnimista. Muito trabalho. Aqui teve um... Um ramo de ferrores que me deram. Emborulhado nisto. Que não sei de papel este. Muita cola. Uma saia. Uma saia. É muito parecível. Mas é muito lindo. Não me cabe em casa. Pronto. Parte da intimidade. Queixa. A queixa é a serviçal. É personagem culta. Sabe falar tudo. E que sabe... Servir chá como ninguém. E que é princesa. É diferente de queixa. A princesa é assim. No Japão. Nunca lá fui. Infelizmente. Tem viagem marcada. É... É lona. Que ilustra a exposição. É aqui que estão começadas as geixas. Geixa serviçal. Que serve o chá ao seu... Olha, minhas queridas. Mas que falam de tudo. Sabem de tudo. Com licença. Vamos entrar aqui no outro ambiente. Riscos. Muitos. 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 Começou aqui. Não sei porquê. Começou a ser uma marca. Não estou a ir ao mexo. O risco à cor. A espátula. Eu sou tão dócil. Tão queridinha. Não sou nada. Sou uma besta. Aqui é o mar da China. Eu quando viajei em Macau. Eu vi tudo azul. Com montes de... Ilhasinhas. Muitas ilhas. Sempre. Dispersas. Então o estilo inspirou-me muito. São todos. Mar da China. Tem barcos. Tem redes de pesca. Tem peixinhos. É tudo. É tudo. Isto é o maior quadro. Atualmente é o maior quadro que eu já fiz. Isto duas vezes o meu também. Isto foi projetado na parede com o pitacolo. Para conseguir pintar. Fus para o chão. Não conseguia tanto. Para ser no chão. Estou louco no atrio. É só um pouco falta ao gênio. Não conseguia. Eu estava louco no atrio. Eu estava pelas tuas referências. Falámos do Picasso. Chegas a Flávia Verde. Fala um pouco dessas referências. Própria. Própria. Eu diria de Silva sim. Picasso só do trabalho. Eu tinha medo de trabalho. Ele trabalhava toda hora. Pintava tudo. Tudo. Até as portas. Mas também me dizias que ao longo dos tempos foste Tentando criar cada vez mais aquela que é a tua identidade. Sentes que isso já está muito presente? Já. Ninguém diz que é com a espátula assim tão crescidamente como o outro. Só sou um molequinho. Que é o caso. Eu levo-me a sério, é? Eu levo-me a sério. Levas o teu trabalho a sério? Eu levo-me a sério. E não gosto de que me insultem. Quando pedem misérias por todos os casos. Eu estou a ser muito altinha. Nas verbas. Isto aqui é o quadro. Ou o quadro. Ou o quadro. Só de coagens aqui. E de gesso e de triagem. E de expressão. Isto é muito expressivo. Está muito expressivo. Adoro. Não tem preço. Se me oferecerem não. Porquê? Porque eu não gosto de dinheiro. Só gostava de dinheiro. Uma artista pasta. Era bancária. Ou filha de... Ah! Floresta de inverno. No Japão. A gelada. Está aqui. Eu vejo flores de terjeira. É uma técnica mista. Sim, mas os tons de rosa fazem melhor flores de terjeira? Os japoneses? Pode ser. Eu adoro. Mas isto para ir lá e para... Isto teve... Tem aqui muito trabalho. Este aqui foi o responsável pelo meu calcanhar baixado. Não tem preço. Nem dimensão. Porque... Nunca. Nunca. Mas estás a partilhá-las, no fundo? Eu vivo para isso, não é? Se eu não tenho ordenado, tendes a vender, não é? Sim, mas se estejas num colecionado privado, se estejas na maioria... Não... Não custa. Não custa, não. Custa muito, agora, que eu queria uns, quase, que eu já não consigo fazer. Depois é com o parente que eu já não consigo fazer mais aquilo. E já gostasteis? Por isso é que eles são muito importantes. O que é esta? É a pincelada Natália ao Mixo. A partir daqui, nova linguagem. Século XXI. É a minha forma de expressão. É a linguagem. Isto agora sou eu a pintar. Sim. Aqueles também. Foram os últimos. Adoro, amo. Aqui dei-me o Macau. Isto aqui é a mechina. Este aqui é o meu quadro preferido. Porque este aqui foi contado na Feira da Ladra, como todos os bons pintores, como para a Feira da Ladra, pescar coisas. Eu te pintei molt dura. É meu. Aqui nasceu tu.